Olá, eu sou o Marcelo Tass, ex-bolsista da Fulbright, na NYU, New York University, em cinema e televisão em 1987. Naquela época, um amigo estava estudando em Nova York e me falou da bolsa da Fulbright. E eu falei, não é possível que isso existe, né? E fui atrás e corri. E, nossa, quando isso é o resultado... São poucas as sensações que eu já tive, assim, de... Sabe, de ter certeza que uma coisa se abriu, assim, um horizonte. E ter contato com um manancial de informação que é... É muito difícil eu poder traduzir o que é isso, assim. As bibliotecas, os colegas e oportunidades, né? Estágios. Você tá dentro da NYU, tem um... Tem uma... Um mural que tá escrito assim, o Woody Allen precisa de estagiários. Eu lembro do dia que eu vi isso. Cara, será que é isso? Bom, é claro que é o Woody Allen. Ele mora aqui, ele vai pedir estagiário onde, né? Na NYU, claro, né? E mais, né? A NYU é um lugar também que... Pra sair de dentro dela é difícil, né? Ela tem uma biblioteca chamada Bobst, Que é o meu... Minha praia, né? Uma biblioteca linda, aberta, Que é uma coisa que eu descobri que é uma característica das universidades americanas. As bibliotecas, você entra lá dentro, você pega, né? Você pega o livro, não tem ninguém, não tem nenhuma burocracia. Você leva o livro embora. No meu caso, a gente pegava os filmes também. A gente pegava rolos de filmes. Do Keaton, do Chaplin. E levava pra... Moviolas, a gente podia... Pegava o celuloide, Olhava a edição, você entendeu? Fisicamente, assim. Eu acho isso tão lindo, assim. Eu acho... É um apreço, né? Pela educação que existe nos Estados Unidos, que... Que me fez aprender muito, né? Com essa cultura. Eu acho... Acho fantástico. Foi super importante. É antes e depois. Foi incrível essa temporada lá na NYU. Eu me sinto muito sortudo de ter tido a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E quem tiver a oportunidade, eu acho que vai encontrar um país absolutamente aberto à inovação, à informação. E, sobretudo, um país que valoriza a educação de um jeito que me deixa desconcertado, né? Quando você tá dentro de uma universidade americana, você tem acesso a tudo. Desde o professor até, enfim, os livros, aos equipamentos. E você fica muito estimulado, né? E você tem uma vivência que vai te acompanhar pro resto da sua vida, assim. É muito inspirador e me sinto muito grato por ter tido essa experiência na Fulbright. A ver se eu me fez com o cavalo, né? A ver se eu for a rua para a varia não, né? Tem que incrível esse tempo todo de mim e osou ter tido essa experiência na Fulbright. Que se eu me fez com o cavalo e me fez com o cavalo de Jair imagina.